Quando você quer fazer com que a pessoa perca peso, você dá coisas que são mústina. Quando você quer que ela ganhe peso, você dá coisas que sejam chita. Quando você quer que a pessoa fique mais tranquila, menos agitada, você dá coisas que são manda. Quando você quer que ela fique mais acelerada, você dá coisas que são mústina. Quando você quer fazer com que ela aumente a transpiração, o que você faz? Você dá coisas que sejam lagu, kushna, mústina, mústina, mas também drava. Certo? Nem tudo na vida é só essa coluna ou só essa coluna. O que é esta coluna daqui? Essa é uma coluna mais catabólica, por tendência. Essa é uma coluna mais anabólica, por tendência. Mas, por exemplo, pitila e vichada estão invertidos. Vichada, ele está muito relacionado à ideia do drava. Então, não é para pensar isso daqui de uma maneira monotônica, não. Dependendo do como você olhar, isso daqui vai fazer muito sentido num aspecto mais novo, não. Não dá para você olhar toda a natureza de uma forma só. Porque ela é muito complexa para isso. Ok? Dá para relacionar a coluna catabólica com a anabólica com o dato. Isso. Vamos tirar o terceiro mais catabólico. Não. A gente vai ver isso aí, sobre os outros. Mas o que eu quero que vocês reparem é o seguinte. Olha a quantidade de K que existe desse lado e T. Olha a quantidade de K e T que existe desse lado. Só tem um T aqui. No sânscrito, cada letra tem um impacto. Então, por exemplo, esse som X é um som anabólico. O som T é um som catabólico. Então, é só para vocês entenderem que cada uma dessas palavras está escrita de uma determinada forma, porque isso expressa algo. Então, quando você ouve alguma coisa na sua frente e está escrito ver a palavra K, você sabe que ela é alguma coisa mais relacionada à ação. Quando você ouve a palavra DA, é sustentação. Então, dato, snigda, mandar, vixandá. Todas essas som do D não são muito de sustentação. É só para colocar o seguinte. No sânscrito, cada letra conta. Ela não está aleatória. O que é snigda e não é snigda? Mas isso é só uma curiosidade para, eventualmente, quando eu estiver estudando sânscrito, a gente poder estudar sânscrito junto. Mas isso são algumas coisas que eu já aprendi, etc. Então, eu acho que é válido compartilhar. A melhor tradução que eu acho que você pode botar na sua cabeça é não grudento. Porque uma coisa pode ser deslizante e grudento. Ele passa e não para. E aí, uma tradução que normalmente põe é céu translúcido ou translúcido e porropado. Mas é porque cada palavra em sânscrito é muito abrangente. Não é uma coisa assim tão restrita. Tá? Lagoa é o que vir. Lagoa é leve. Bom, as características de cada dato, eu vou falar, a princípio, quando a gente estiver falando dos datos em si. Eu queria falar um pouco sobre o conceito de perturbação do fluxo dos isjotas. Porque isso é muito importante antes da gente ir para o almoço. O outro dá para incorporar na parte da tarde, não é bom. Porque em cada um dos dados, eu vou ter que falar isso. O conceito de perturbação do fluxo dos isjotas. Como é que está isso daqui? Foi? Ou espera mais um minutinho? Eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Anda lá. Na verdade, é sobre a transidade. Naquele livro da Claudia Wells, ela traduz em união de colunas. E eu não sei quais são as coisas. Então, de alguma forma, em um certo sentido, você pode dizer que isso daqui é yang e isso daqui é yang. Eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Tchau, tchau.